Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira, editora do Broadcast Político, estou aqui com a nossa colunista Beth Lopes e a gente fala um pouquinho sobre os principais assuntos da semana na política nacional. A gente começou essa semana com um caso bem curioso, né Beth? É onde o ex-governador Sérgio Cabral declarou que é viciado em dinheiro. É, acho que nem Freud explica, Clarice, porque ele está há um tempo preso, acabou agora, obviamente mudou o advogado, é uma estratégia da defesa dele. Então assim, o Cabral arrependido depois de desviar tantos recursos e com a explicação, pif, eu sou viciado em dinheiro, né? Em vez de ir para uma clínica de reabilitação, ele vai amargar muitos anos, mesmo que se reduza a pena a 200 anos de prisão, assim, eu acho que ele não paga nem na outra encarnação. Mas foi um fato inusitado da semana, Clarice. É, enfim. Além disso, outro fato que repercutiu bastante foi a entrevista dada pelo presidente Jair Bolsonaro em que ele falou que filho nenhum dele manda no governo, né Beth? Sim, ele reuniu jornalistas e além de dizer que os filhos não mandam, ele acabou queimando, Clarice, a gordura que a sua equipe econômica tinha colocado ali para reduzir a idade das mulheres, né? Aquele benefício pago a idosos de baixa renda. Então ele acabou atropelando a estratégia da equipe econômica que tinha esse trunfo, né? Como num jogo de pôquer, né? Eu vou jogar na mesa para tirar como uma negociação salarial e acabou ir atropelando a sua equipe e já entregou o ouro ali, ou seja, já já foi assim, repercutiu muito mal, inclusive, dentro da sua própria equipe. Além disso, outro fato que a gente teve interessante foi a repercussão muito forte ocorrida nas redes sociais com a nomeação de Ilona Zabó pelo ministro Sérgio Moro. Ele teve que recuar e precisou retirá-la do cara. Exatamente, imediata, porque nas redes sociais, principalmente os filhos do presidente, ele disse que os filhos não vão ingerir, mas aí a gente já viu uma ingerência, né? Colocaram ali, né? O Moro contra a parede e ele teve que desnomeá-la, assim, quase que imediatamente, né? E por fim, claro, carnaval, né? Os deputados decidiram encurtar a semana, começaram a abrir sessões no Congresso na segunda e na terça-feira e quando era lá quarta-feira já, né? Tinha, inclusive, deputado marcando presença às sete da manhã e, ó, zarpando para viajar. Só assim eles madrugam, né? Não para trabalhar, mas para assinar o ponto. Colegas assinando por outros, deputados e senadores indo para o exterior. Interessante, Clarice, é que teve uma renovação brutal na Câmara e no Senado e, pelo que a gente vê, os novatos aprendem rapidinho, né? Quando é para sair de Brasília, ó, todos eles saem voando. Enfim, você acompanha mais informações sobre este e outros assuntos diariamente no Broadcast Político ou uma vez por semana aqui na TV Estadão. Até mais! Bom Carnaval para todo mundo!